Olha só, período de férias escolares, né? As férias já começaram e a gente sabe que esse é o momento aí em que as crianças tendem a comer o quê? Mais besteiras, muitos doces e etc. E é por isso que nessa época pode ser um momento em tanto pra você cuidar da saúde dos dentes da criançada. Vamos dar uma olhada. Chega essa época do ano e a Magie já sabe. A saúde bucal da filha M, de 8 anos, precisa de atenção redobrada. É que as férias escolares chegam e as crianças abusam dos alimentos açucarados. Chegando às férias também, comem mais chocolate, bala, bolacha. Então tem que ter uma prevenção melhor antes e depois das férias também. A procura nas clínicas dentárias aumenta e a orientação para os pais é sempre a mesma. O ideal é trazer desde bebezinho, normalmente de 6 a 8 meses, já começou a nascer os dentinhos de leite. Trazer, a gente dá várias instruções, tanto de higienização, até mesmo da gengiva, da língua. Para fugir das cáries, do mau hálito e, consequentemente, das dores de dente, é preciso entender princípios básicos da higienização bucal. Nesta creche em Birigui, no Noroeste Paulista, o projeto Sorriso Feliz já faz parte do cronograma escolar. Alunos e coordenadores da Faculdade de Odontologia da Unesp de Arasatuba fazem avaliação clínica nas crianças e passam as orientações para pais, educadores e agentes de saúde. Com essa brincadeira, a gente alerta para eles quais são os problemas de não ter escovado os dentes, não só para o dente, quanto para o resto do corpo. E a gente ensina a maneira correta de escovar, porque você não escovando da maneira correta, é quase a mesma coisa que não escovar, porque sobra um pouco de alimento lá e ele se dissipa com a saliva. Então a gente vem aqui e explica o porquê é importante escovar, o como escovar e o que isso melhora no nosso corpo. Eles passam a se policiar mais para que essa higiene seja cada vez mais bem realizada, porque eles sabem das consequências. Então entender as consequências na educação é de fundamental importância para o desenvolvimento dessa criança. Para a Luz Elizabeth, as dicas são de extrema importância. Agora ela mesma consegue realizar o procedimento na filha, Ana Sofia, de apenas nove meses. Isso, eu pego a gase, limpo entre os dentes. Agora ela tem dentinho, eu estou começando a usar a escovinha, uma escovinha de borracha, mas eu ainda uso a gase. A creche orienta bastante, eu consigo fazer nela bem em casa. Já para os que já sabem se virar sozinhos, a aula de saúde bucal é lembrete importante. Eles têm todas as respostas na ponta da língua. Tem que escovar os dentes certinho, assim, assim e a língua. E depois de todo o aprendizado em sala, está na hora dos pequenos colocarem tudo em prática. Eu preciso fazer nela.